Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa amiga. Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamir? Tudo certinho? Graças a Deus, na paz de Deus. Viajou ver a família? Devei uma escapadinha esses dias. Sempre, né? Eles moram em Santa Catarina? Santa Catarina, João e Vila. Daí você e o marido aproveitam. Agora está impossibilitado de chegar lá, né? Ainda está tudo interditado. É, que situação difícil, enchentes, muita chuva, muito trágico. A rodovia continua interditada. Mas você conseguiu ir e voltar sem problemas. Sim, eu fui antes da chuva. Foi antes da situação, ainda bem, né? Silvia, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Sempre, finalzinho de ano, você vem no programa para falar sobre imposto de renda, né? O que pode beneficiar, né, com imposto de renda? Vamos lá. Então, Tamiris, como você disse, eu estou há muitos anos nessa luta do imposto de renda. Sempre batendo na mesma tecla. Sempre, sempre. Meio solitária. Mas esse ano a gente ganhou um reforço fantástico. Sério? O Conselho de Desenvolvimento de Umarama, o presidente é o João Barreto, lá do destro. Ele é o presidente e ele abraçou a causa. O 5UMA, que é o Sindicato dos Contabilistas e outras entidades que foram agregando. A CIO e muitos outros colegas, as entidades, todas as entidades foram convidadas para estar participando para fazer uma grande campanha para essa... A gente não pode nem dizer doação, porque não é uma doação. Claro que não. A pessoa não doa nada. Ela transfere uma parte do que ela ia pagar para o imposto de renda, para o leão, ela transfere para um fundo... Que é uma pequena parte. Isso. Eu vou falar as porcentagens, mas é pouquinho. Então, ela pode transferir para o fundo municipal da criança e para o fundo municipal do idoso. Então, são duas situações. Eu acho até que tem mais uma ou duas opções, mas esse grupo se uniu em favor dessas entidades que trabalham com crianças e com os idosos, né? Então, como que funciona isso? Bom, primeira coisa, a pessoa ou a empresa pode doar para os dois grupos independentemente. Não é que é um valor para um só ou dividido, nada. É, empresa é 1%, sempre. E a pessoa física, até o final do ano, se ele fizer uma previsão do que ele tem para recolher e fizer a contribuição dele antes de 30 de dezembro, ele pode doar até 6%. E se for na declaração, que vai até, acho que abril, né? Eu não sei muito bem, acho que é abril. É mais ou menos 6. E a época da entrega do imposto de renda, no próprio formulário da receita, já faz a doação, o DARF já sai lá, tudo certinho, que são 3%, pessoa física. A jurídica é sempre 1%. Então, é 1% para o fundo do idoso e 1% para o fundo da criança. Independente de estar um ou outro, porque no início até eu achava assim, que tinha que fazer opção. Não, não precisa fazer opção. Tanto que eu já descobri isso já há alguns anos, toda vez que eu falo com alguém para fazer a doação em favor da Casa da Paz, eu já indico o LAR, né? Porque aí a pessoa já faz para as duas instituições. Ai, que bacana isso. É bem bacana mesmo. E, importante, não custa nenhum centavo para quem vai fazer essa transferência, porque é sobre o imposto de renda... Outro único trabalho é a transferência, só, nada mais. É a porcentagem sobre o imposto devido. Então, aquele imposto já está devendo, já tem que pagar. Sim. Então, aí ele vai tirar uma partezinha daquilo que ele já vai pagar mesmo para o Leão, em vez de ir a nível nacional, federal, fica no município. Então, além de ajudar a entidade, as entidades do município, ainda o dinheiro fica aqui, circulando no município, né? E tem um detalhe muito importante. O Morama está assim, ó... Eu deveria ter trazido a listagem com os valores, né? Nós temos metade... Em 2021, né? Em 2022, com base no ano 2021, o Morama arrecadou a metade de Paranavaí, de Marechal Rondon. Não, olha só! Arrecadou, acho que, um terço ou menos do que Campo Mourão, sabe? Então, nós temos... Que são municípios, correspondem, assim, em número de habitantes, em áreas geográficas, né? Sem falar outros maiores que arrecadaram... O de o Morama foi 241 mil, se eu não me engano, assim, exatamente, 241 mil. E Campo Mourão foi quase 700 mil. Olha a diferença! Curitiba, está certo que Curitiba é a capital. Mas Curitiba foi mais de 6 milhões de arrecadação. Então, o Morama tem condições de fazer uma arrecadação muito, muito, muito maior do que ele está fazendo. Bem significativa. Por isso, essa campanha. Essa campanha, como está sendo... Quem puxou, né? Quem nos convidou foi o João Barreto, do CDU, em parceria com o pessoal do Sindicato Contabilista. Então, eles estão pensando mais voltados, assim, para as empresas. Então, como é que funciona o Imposto de Renda das Empresas? Eu sou leiga, né? Nisso aí, mas pelo que eu aprendi nesses anos de procura. A pessoa pode... As empresas, elas fazem essa declaração, algumas mensalmente. O mais comum que eu conheço é trimestral ou pode ser até anual. Então, quando a empresa vai fazer a sua declaração, esse parcial aí... Vamos pegar como exemplo o trimestral. Então, trimestralmente, a empresa vai fazer. Ela entra em contato com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e agora do idoso também, e fala, olha, eu estou fazendo a minha contribuição. O próprio conselho já gera o DARF. Ele paga o DARF e pronto, só avisa, olha, eu estou... Eu desejo doar para tal entidade. Ele dá o nome daí. Ele tem que dar o nome daí. Ele dá o nome. Se ele... Ele não obrigatoriamente vai destinar para uma entidade. Se ele fizer só para o fundo, vai para o fundo municipal da criança ou do idoso, e aí o fundo vai tomar suas providências, aí sai um edital para as entidades participarem, ou a entidade faz um projeto e entra com o pedido, eles vão ver se é viável ou não. Agora, se a empresa disser, quando ela pediu o DARF, ela já disser para quem ela quer destinar, no mês seguinte já sai a doação casada, que eles dizem. Já na próxima reunião do conselho, já é liberado aquele valor para a entidade. Isso nós estamos falando da empresa. A pessoa física, primeira coisa, tem que ser aquele formulário completo. Então, se a pessoa vai fazendo um formulário, aquele simplificado, não tem como doar. Não? Não, não tem. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Então, no formulário completo, vamos dizer assim, que o que a grande maioria, para ele fazer antes do final do ano, para doar os 6%, ele tem que ter uma previsão de quanto ele vai pagar, quanto vai ser o imposto devido dele. Quem é funcionário, é fácil, porque já vem na folha, todo mês já deduz, é fácil ele calcular mais ali até chegar a época que ele realmente tem que pagar. Então, ele já faz o cálculo do 6%, pede o DARF para o conselho também, ele já faz, paga. Quando ele fizer a declaração dele em março, abril, ele já lança aquele DARF, já deduz do tanto que ele tem que pagar. Olha que bacana, né? É bem bacana. E nada difícil? Nada difícil. A gente começa a querer explicar muito e dá a impressão que é um... Que é complicado. ...elefante branco, mas não é. É só ligar lá no conselho e falar, olha, eu quero fazer a minha doação, eu devo pagar 10 mil, então 6% vai dar 600 reais, é isso? 6 mil. Aí já pede o DARF e pronto, é só isso. O telefone do conselho você não tem? Não, pode ligar para a prefeitura mesmo, eles já repassam, né? Ou depois eu posso te passar... Sim, também é só explicar o que querem, né? É, eu tenho e eu te passo para pôr na legenda aqui embaixo. Sim, sim, isso. Agora, tá, a pessoa tem uma renda que não é fixa, aí eu não sei quanto eu vou pagar, de repente eu pago a mais, depois não tem como restituir, né? Porque o leão pegou. Então, eu vou fazer lá quando eu for fazer a minha declaração. Então, o que a pessoa vai fazer? Março, abril, ela vai lá, se for ela mesmo que faz ou se for o contador, não importa. No próprio programa da Receita Federal, tem um cantinho lá, doar. Só clicar, doar. Aí aparece vários fundos. Fundo da criança, fundo do idoso. Você clica lá. Um ou os dois, se você quiser doar para os dois. E dá para doar para mais entidades. Não precisa ser uma só. Aí você está doando para o fundo. Fundo Municipal da Criança e Fundo Municipal do Idoso. É duas situações. Aí vai aparecendo, você só vai clicar, não tem dificuldade nenhuma. Nós fizemos em casa para... Porque você começa a ler, 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 parece... Nossa, é o fim do mundo. É um belo de um jornal. Não, não é. É só clicar. Então, você vai lá, doar. Aparece os fundos, você clica lá o fundo da criança e o fundo do idoso. Aí aparece o Estado. Porque pode ser de outro Estado. Sim. É nacional, né? Porque é a Receita Federal. Aí você clica lá, Paraná, o Moarama. Tá. Pronto. Já vai sair o DARF que você deve para a Receita e o DARF dos 3% que vai para a entidade. Não é nada difícil. Legalmente, oficialmente, parou aí. Aí o que você faz para que chegue na entidade que você escolher? Existe uma resolução da Prefeitura. Até na reunião lá, os contabilistas questionaram, legal, não legal, não sei. Eu sei que essa resolução já existe há alguns anos, que diz que a pessoa que está pagando o imposto, ela faz uma cartinha com seus dados, bem completinho. nome completo, endereço, número do documento. Eu desejo repassar, que é um repasse, não é doação, né? Você só está repassando. Exatamente. Repassar 3% do meu imposto de renda para, pontinhos, Casa da Paz, para o Lar dos Idosos, ou outra entidade. Para o Lar Santa Faustina, né? Lar Santa Faustina. Ou outra entidade qualquer da sua preferência. Pronto, já sai o... A hora que você tiver com o DARF pago, que já sai direto, automático, no programa. Está fazendo ali, não tem dificuldade nenhuma. Saiu o DARF, você pagou, você pega uma cópia desse DARF e essa cartinha, que pode ser de próprio punho. Eu, lá na Casa da Paz, eu já tenho um modelinho. A pessoa assina e pode levar direto no conselho. E se a pessoa não quiser nem ter esse trabalho levado lá no conselho, entrega na entidade da sua preferência. A entidade leva lá a cópia do seu DARF, já paga, e a cartinha dizendo que você quer doar para aquela entidade. Se caso você escolher a Casa da Paz, é só levar lá, que essa criatura dá um jeito. Eu levo lá para o conselho e vou buscar lá na tua empresa, lá na tua casa, no escritório do teu contador. Sem problema. E quem tiver qualquer dúvida, nós também estamos à disposição para estar disponibilizando, para estar explicando tudo isso. E detalhe, esse grupo que eu falei, já tem algumas artes que já circulou essa semana, para todos verem se está tudo ok. Já dizendo, para você deixar a partezinha do leão aqui no município, para você favorecer a entidade da sua preferência. E que nós temos várias, né? Muitas entidades. Muitas entidades que estão precisando de você. E todas que estiverem cadastradas no conselho, né? No conselho municipal da criança e do adolescente e no conselho municipal do idoso, todas elas podem participar. Só precisa ver lá na hora de fazer a cartinha se ela está cadastrada no conselho. Agora, para o fundo, pode doar sem problema nenhum. Para o fundo da criança ou para o fundo do idoso. Ótimo. Está bem interessante, né? Mas se a Silvia quiser explicar um pouquinho mais, vai ser depois do comercial. Eu vou e volto já já com ela, porque nós vamos falar de Natal, vamos falar de matrículas e tem muitas coisas. Eu acompanhei umas fotos das festas dos aniversariantes lá da Casa da Paz também. Que lindo, gente. Muito emocionante. De volta do nosso comercial, vamos continuar conversando então com a Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz. Hoje ela está no programa da Tamires para falar sobre o imposto de renda, né? Que você pode doar uma partezinha. Você não está dando nada, é doando, não é verdade? É, repassando. Repassando. Nem é doando, nem é dando, é repassando. É, repassando uma porcentagem do leão para as entidades. Exatamente, são várias. Agora, poucas pessoas às vezes saem, né? Vão para as mídias e divulgarem isso, pedir isso, né? Falar o que é, o que pode ser doado da parte do imposto de renda, né? Então, acho que as pessoas, as pessoas que estão à frente das entidades deveriam ir mais em busca disso, né? É assim, você viu, a gente fala, fala, fala. Para crescer esse montante. É um pouco complexo, né? Acho que talvez é por isso que não falam. É, então tem pessoas que não, entidade às vezes menor, ou que não tem uma equipe ainda, ou que não teve alguém que comprou a ideia, né? Como nós estávamos, você acompanhou muito bem toda a nossa trajetória, aquela construção, aquele sufoco e precisando de dinheiro, não sabe de onde, as doações caindo por causa da pandemia, o material subindo. Então, essa foi uma das alternativas, que eu já conhecia antes da pandemia. E que é uma alternativa muito boa, louvável. Muito boa, muito boa. E esse dinheiro, ele circula aqui, ó, no município, porque as compras feitas, ah, isso é importante, as compras feitas pelas entidades com esse dinheiro é através do fundo municipal. Então, a entidade faz um projeto, leva para a Secretaria de Assistência, eles aprovam, tem que levar lá os três orçamentos, aquela novela toda do serviço público. É bem burocrático. É comprado por licitação, ou por compra direta, mas tudo, vamos dizer, fiscalizado pelo fundo municipal, ou da criança ou do idoso, o que seja. Então, e é comprado só se não existir no município, o que a entidade está precisando, o que é muito difícil, né? Então, é comprado aqui no município, esse dinheiro fica aqui, ele circula no comércio, aqui no Morama. Então, isso é muito importante. É importante sempre, né? Tudo que a gente faz, o dinheiro ficar na nossa cidade, circular aqui. Com certeza. Mas, se você quer falar mais algo sobre o assunto, fica à vontade. Então, o que eu gostaria, sim, de... Eu não sou nenhuma experta no assunto, né? O que eu sei é apanhando e aprendendo. Então, tem todos esses grupos, essas entidades que eu falei, que estão envolvidas esse ano. A partir desse ano, todo esse grupo se envolveu. Então, qualquer um deles pode estar passando essa informação. Eu estou à disposição, se ficou alguma dúvida, né? Para falar sobre o imposto de renda. Porque cada um tem uma visão, né? Por exemplo, o CDU, nós fomos para a reunião, nós fomos convidados, mas eles foram pensando nas empresas. Opa, mas e a pessoa física? A pessoa física também pode, né? E é um potencial grande, né? Então, cada um tem o seu conhecimento, né? A sua visão. Então, a gente está à disposição, né? Eu acredito que a Tamir vai pôr aqui o telefone, o e-mail da Casa Paz, do conselho, né? Porque aqui em Morama, não sei se todos sabem, tem a Casa dos Conselhos. Então, o endereço é o mesmo, o telefone é o mesmo. Só a secretária lá que muda. Então, o conselho da criança e o conselho do idoso é no mesmo lugar, no mesmo telefone. E você pode ligar lá que, se não for a própria pessoa que atendeu, já vai estar passando ali para a outra que está do ladinho. Então, a gente está à disposição para fazer isso aí crescer muito, que o potencial de Morama é muito grande. E é verdade. Mas as pessoas agora estão mais ligadinhas e vão partir também para esse lado, né? Vamos pensar em todas as entidades da nossa cidade. Sempre precisam bastante, né? Preciso. Vamos falar do Natal. Natal. Data maravilhosa, né? Os aniversariantes do mês. Bom, os aniversariantes. Nós comemoramos os aniversariantes do mês, no primeiro sábado do mês. Todo mês tem festa. Tem festa, tem bolo. Primeiro sábado do mês tem festa. Graças a Deus não tem faltado, mas a gente está avisando aqui. Primeiro sábado do mês tem festa de novo. Dia 3 agora teve, foi uma maravilha. Uma estagiária, a mãe fez o bolo, ela trouxe o refrigerante, os demolês levaram sorvete, outro levou, doou pizza e foi feita a festa. O próximo primeiro de sábado de janeiro, a gente ainda não tem nada. Então, se alguém falar, ah, eu quero dar o bolo, ah, eu dou um refrigerante. Não é férias, janeiro. Não, não, não é férias. Então, fica avisado, não é férias. Não é férias. A gente só para ali uns diazinhos entre o nosso ano novo. Esse ano, nós vamos fazer a festa de final de ano das nossas crianças no dia 14 de dezembro. Nossa, já? Já. 11 dias, né? Não? Já. 9? É. 9 dias. Nossa, tá aí. Porque o nosso amigo Derli, da Inviolável, cedeu novamente a chacra da Inviolável para a gente levar a criançada. Nós passamos o dia todo lá. Tem piscina que eles amam de paixão e a gente passa o dia lá. E como no final do ano, essas chacras, não só a dele, como todos os amigos que já cederam para nós, está tudo alugado. Então, dia 14 é uma quarta-feira, ainda 10 dias antes do Natal. Ele falou, Silvia, dia 14 está livre. Eu falei, marcou o dia da nossa festa. Vai ser dia 14. Então, dia 14 a gente faz um encontro muito legal, passa o dia todo com eles. Aí, o que a gente conseguir dos amigos... É só com as crianças ou com os familiares também? Não, só as crianças. Tá. Só as crianças e a equipe, né, para cuidar. Seria muita gente, né? É. E olha, a mamãe junto, não dá muito certo. Não. Tira a liberdade da criança. Verdade. A criança fica manhosa. É legal, é a criançada. Com os monitores, tudo certinho. É, a gente cuida muito. Nós temos toda a equipe já contratada. Tem algumas voluntárias, tem estagiárias que vão nesse dia também. Tem estagiária de educação física, tem estagiária de letras. E de música. Não vai faltar gente para tomar conta das crianças. Todas elas estão lá para ficar de olho nessa criançada. E eles ficam mais à vontade. Mais à vontade. Sem a manha da mamãe e sem a mamãe super protegendo. É. E, graças a Deus, nós nunca tivemos problema nas nossas festas. Verdade. Todo ano a gente leva todos. Fica o coração na mão até de tarde. Ficamos lá o dia inteiro, né? Então, quem puder doar com qualquer coisa para essa festa, alimento, bebida, fruta, brinquedo. Biscoitos, que eles gostam de comer biscoitinhos. Biscoitos, sorvete, qualquer coisa, né? Já teve vezes a gente fazer aqui, quando a Chacra do Décio era aqui na Avenida Rótari. O dia inteiro chegava alguém com alguma coisa. Ai, que lindo. Um chegava com uma panela de cachorro quente, outro chegava com bolo, outro chegava com um carrinho de sorvete. Nunca faltou. Graças a Deus. A gente festava o dia inteiro sem muito planejamento. Que bom, assim. Muito bom. E quantas crianças tem, Silvia? Nós estamos com 142 matrículas. Misericórdia. Você viu como cresceu? Pois é, a última vez eu acho que tinha 90. É, toda semana tem matrícula. E por falar em matrícula... Pois é, vamos falar das matrículas. Dia 15, passou a festa, as crianças não vão mais esse restinho de ano. Sim. Do dia 14 até a primeira semana de janeiro. Por quê? Esse é o período de pôr a casa em ordem. Verdade. Dos planejamentos para o ano que vem, dos relatórios desse ano. Nós temos que mandar relatório para a Secretaria de Assistência, para o Conselho da Criança, para o Conselho de Assistência, para o Tribunal de Contas, né? Que a gente tem parcerias com o Estado, com o Município. Então, a gente tem que fazer relatórios, assim, montanhas de relatórios. Então, a gente vai usar esse período aí de 15 a 30. Elas devem voltar dia 3 de janeiro. E daí, nesse período, nós já vamos começar com as matrículas e rematrículas. Quem está matriculado tem que ir lá para ver se está tudo ok. Se mudou de endereço, se mudou o telefone, se mudou de escola, né? Então, todos devem ir. Então, os documentos são os documentos pessoais do responsável, da criança, comprovante de residência, o número do NIS, declaração da escola, como quem fizer agora antes de fazer a matrícula não vai ter. Tudo bem, fica faltando a declaração. Quando fizer a matrícula, já pede lá na escola a declaração de matrícula. Por quê? A nossa única exigência é que a criança esteja na escola. Sim. Tanto que eu acredito que a gente praticamente zerou a evasão escolar do bairro. Que bom! Porque eles adoram ir lá, né? E só vai lá se estiver na escola. E é um lugar diferente. Agora o prédio novo, então isso chama muito a atenção das crianças. E assim, a gente faz questão de bater nesse ponto, de que tem que estar na escola. Então, tem que levar a declaração. Mas, como vai ser agora o período de férias, pode ser que tenha escola que já faça rematrícula agora, não sei, não sei dizer, ou se vai ser em janeiro, ou quando vai ser essa matrícula. Mas, quando fizer a matrícula, tem que lembrar de pedir. Então, ela leva todos esses documentos. Quem já está lá, muito provavelmente, nós já temos todas as cópias. Não precisa ficar tirando cópia de novo. Leva, leva o original. Se já tiver, ótimo. Se não tiver, a gente tira a cópia lá na hora. Que tem como fazer. Tem, tem como fazer. E importante, porque no nosso planejamento para o ano que vem, nós temos algumas novidades. Vou dar um exemplo aqui, bem legal. Nós temos a Andréia, uma voluntária que já vai lá desde o ano passado. Ela é professora de inglês. Ela é policlota, fala acho que quatro ou cinco línguas. Mas, ela é nossa voluntária de inglês. Então, esse ano foi assim. Ela entrava na sala com cinco. Daí, no outro sábado, tinha quatro. Mas, três não eram os mesmos da semana passada. Então, ela ia ensinando, mas não via, chegamos agora no fim do ano, não teve um resultado muito palpável. Então, como que nós vamos fazer? Qual é a proposta dela para nós para o ano que vem? São dez vagas. Dez alunos fixos. Todo sábado, uma hora e meia. Então, quem chegar primeiro e fizer a matrícula, a hora que fechar os dez, não tem mais vaga. Ótimo, melhor assim. Então, já lembrando aqui aos pais, os responsáveis pelas crianças, para ir lá logo fazer essa matrícula, essa rematrícula. Os novatos, é a matrícula, aí sim, tem que levar toda a documentação do responsável e da criança e já fazer e segurar a vaga. Quer fazer inglês? Ótimo. É o primeiro. O décimo primeiro já está fora. Ótimo. E assim, nós temos outras voluntárias que a gente acha que vai funcionar bem assim. Porque aí vai pegar aquela turma com livro, com material específico, para ter realmente um rendimento. Isso é bem interessante, é bom. E é bom trabalhar assim, né? É bom. Porque... Então, agora a gente está já tendo como planejar. Sim. Porque agora a gente já tem a sala, tem o profissional, tem o voluntário, tem o estagiário, tem lugar para ele trabalhar. Então, a gente pode estar fazendo isso bem certinho. O Karate, a gente há muitos anos... Eu ia te perguntar Karate, aula de música. É, nem sei quantos anos, né, o Karate, eu acho que... Que é um sucesso. É, quase. 20 anos que a gente faz Karate, a gente levava nossas crianças na academia. Muito grande. Agora, nós temos um espaço próprio, só que é 50 metros quadrados. Quantas crianças você põe para lutar em 50 metros? 10, 15? 15 já é hiper apertado. Então, vai ter... Vai ter mais de um horário. Mas, por exemplo, de manhã, duas turmas de 15, 30, acabou. Nós temos 60 matriculados de manhã, né? A mesma regra do inglês vai para o judô também, então? Vai para tudo. À tarde, nós temos mais de 80 crianças matriculadas só à tarde. Se ela for dois horários, são 30 crianças, 50 vai ficar fora do Karate. Então, além de fazer a matrícula em tempo, segurar a vaga, também a dedicação. Começar a faltar, né? Se não se dedicar para qualquer um das oficinas, dá a vaga para outro, né? Exatamente. Por isso que tudo tem regra, né? Tem que ter regra. E é bom cumprir. Por isso que é bom pensar bem antes. E criança gosta de regra, viu? Senão você fica tirando o lugar de outra pessoa, né? Tanto no inglês, no Karate, música ou coisa parecida, né? Na música, exatamente. Tem que ter regra e tem que ter responsabilidade. Você tem que se comprometer com aquilo que você se prometeu a fazer, né? Se comprometeu a fazer, então vamos fazer. E aproveitando, como sempre, aquela historinha de convidar os nossos amigos, as pessoas para o voluntariado, né? Esse ano nós temos uma estagiária, tendo as aulas de música, foi uma maravilha. O canto e o teclado. E um voluntário para o violão. Mas o do violão, ele só podia uma vez por semana. Nós temos 10 violões e 142 crianças. Então, e os outros instrumentos esse ano não teve. De sopro, violino, bateria. Não teve. Nós não tivemos. Porque nem para contratar nós conseguimos. E muito menos voluntário. Então, se você toca qualquer instrumento e puder ir lá uma hora. Ah, eu só posso uma horinha por semana, como foi o nosso querido Ângelo, né? Ele foi, ele ia, na verdade, ele ia duas vezes por semana, duas horas. Davam uma hora de informática e uma, no outro dia, uma hora de violão. Olha a dedicação. Ele dá aula em tudo quanto é colégio. Uma pessoa fantástica, voluntário. Ele tinha aquelas duas janelinhas. Uma na terça e uma no sábado. Então, terça era informática e sábado, violão. Então, se você pode dar uma hora, já é um reforço para o Ângelo. Você pode dar lá uma horinha de bateria. Eles amam a bateria. Vai colaborar com o Ângelo. Vai colaborar. Quem sabe, no final de 2023, a gente tenha uma banda completa. Olha só, que benção. Olha a nossa meta. Está profetizando. E tudo é possível. É possível. O que a gente deseja, o sonho. Para trabalhar com as crianças também, especialmente no sábado, né? Porque as pessoas trabalham, estudam. Então, você pode ir uma hora, duas horas no sábado. Ótimo, né? Aquela uma hora e meia que a Andréia vai estar dando o inglês. A do Karatê já há mais ou menos uma hora e meia também. Com o do Karatê. A da música. Pronto, fechamos. Daí você vai lá fazer uma outra atividade. A outra faz um artesanato. A outra faz um outro instrumento. Fechou. Não fica a criança parada. A entidade completa. Completa. Graças a Deus. Isso é muito bom. Ali as crianças aprendem coisas boas, né? Não ficam na rua. Eu sempre digo, né? Se for do bem, que mal tem, vem? Exatamente. Se é do bem, que mal tem. É só ir mesmo. E que os pais se comprometam aí, né? Também com as crianças. Isso. Com o horário, né? Principalmente. Com os uniformes. É, uniforme sempre limpinho, organizadinho. Que isso tudo é importante. E usar o uniforme, né? E usar. Nós, esse ano, levamos eles para passear muito. Muito. A natação já é na Unipar, né? Porque piscina nós não temos. Mas levamos eles para tudo que é lado. Nas praças, nos eventos, no centro cultural, várias vezes. Nos bosques, né? Agora você chega lá. Lá tem um monte de outras crianças. Se a tua criança não está de uniforme, como é que você cuida? Ai, não é legal, não. Não dá. Tem que identificar, né? Uniforme é uma identificação para os monitores. E a gente... Até para uma outra pessoa. Você vê uma criança lá longe do grupo. Você está lá no bosque. Às vezes perdida. Ó, tem uma criança caça capaz, né? Ó, tem. Você está longe do teu grupo, né? Porque você viu que lá onde você passou, lá atrás, tinha vários. Por que esse aqui está aqui sozinho? Exatamente. Porque criança se distrai, vai andando, vai andando. Sim, sim. Chama atenção. Então é muito importante. E isso a gente falou, 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 falou. Mas sempre passando a mão. Tá bom, dessa vez você vai. Dessa vez você vai. Até que nós falamos, não. Dessa vez você não vai. Se vier sem uniforme, não entra daí. Santo remédio, menina. Foi duas vezes. É melhor assim. Os últimos eventos aí de novembro, que foram muitos, já todo mundo com uniforme. Nós doamos uniforme. Por que não usar? Exatamente. Nós estamos doando. É sacrificado essa doação, né? Um doa o tecido, outro a mão de obra, o outro a estampa. Ou a gente paga com desconto aqui, paga com desconto ali. Mas tem que pagar. Nada é de graça. Estamos doando. Nós doamos um. Se a mãe quiser e puder ter outros, aí a gente vende só pelo custo. Sim. A camiseta, bem baratinho. Então, o ano que vem vai ser exigido mais... E o uniforme é para usar só na escola. Não pode usar em casa. Fica bem batidinho em casa, daí não fica bonitinho depois para a escola. E sair também, no momento de lazer, com o seu grupo, que vai encontrar outros grupos. E a camisetinha está tudo surradinho, está cuidada, manchada. Então, é bom estar sempre organizadinho, né, Silvia? É bom. Sempre é bom isso. Presta atenção. Bom, para a gente encerrar, o que você tem mais para acrescentar aí, então, no nosso bate-papo de hoje? Nossa, hoje eu falei, hein? Mas isso é bom. Você veio para isso. Então, o imposto de renda, as matrículas, o voluntariado, a nossa festa. Quem puder contribuir com qualquer coisa para o dia 14, só entra em contato. A gente vai buscar ou pode levar lá na Casa da Paz até na véspera, até dia 13. Dia 14 não tem expediente lá. Dia 17 é o encontro das funcionárias também. É um sábado, não vai ter expediente. E os outros dias, horário normal, né, para estar recebendo. Nosso bazar continua de vento em Poupa. Graças a Deus. Muita coisa boa, bonita e barato. Então, todos estão convidados. Tem o nosso sebo. Ah, e tem uma novidade. Quase esqueci. Nós entramos com um pedido com a administração, né, com a superintendência do Cicobi. E depois vamos ampliar para outras cooperativas. Sei que o Cicred colabora com você. Já estou com entrevista marcada com ele. Não vai esquecer de mim quinta-feira. Você está comigo só 18 anos. É. Eu estou marcada já em entrevista com ele. Quinta-feira, agora, 8 horas da manhã. Ele vai nos visitar. Ai, que bom. Para a gente ampliar lá também e em outros lugares que achar que corresponde, né, à realidade do ambiente, nós estamos fazendo um sebo solidário. Então, tem lá nas agências do banco, da cooperativa, o expositor com os livros, o precinho e o número do Pix. Ai, que bacana. Então, você está lá esperando, dá uma olhadinha, opa, esse livro eu gosto, esse livro eu conheço, esse livro eu não conheço, esse autor eu gosto. Você pega o livro, faz o Pix e leva teu livro. Pode levar. Sim, coisa assim. Comprou o livro. Comprou o livro. Para um preço, com certeza, bem baixinho. Nossa, um terço do preço. Um troquinho, como a gente fala, né? Um terço do preço de mercado. A gente dá sempre uma conferida aí na internet. Que é uma forma de você também arrecadar. Com certeza. Porque é arrecadar para ir mantendo a entidade. Isso. E também recebemos doação de livro. Esses livros todos são doados, né? Nós recebemos em doação. Nós reservamos o Infanto Juvenil para a biblioteca lá da Casa da Paz, para a nossa criançada usar. E livros mais adultos, técnicos, científicos, romance, vai para o Sebo, ali na Avenida Rio de Janeiro, junto com o Bazar, e agora a ideia do nosso amigo Tito, voluntário. Ele já tinha feito essa proposta antes da pandemia e deu uma esfriadinha. Agora voltou com força total. Que bom. Nós fizemos esse ofício, já foi aceito, já tem quatro instalados. Quinta-feira a gente vai conversar com o pessoal do Cicred. Eu acredito que vai vingar. Claro que sim. E fazer esse expositor lá na agência, né? Ótimo. Eu já te doei vários livros e vou te doar mais um pouco. Ah, sim, com certeza. Tenho mais aí para te doar, então vou fazer parte. Mas... É isso aí. Fique à vontade. Então, meu agradecimento a todos, a Deus, aos amigos, aos voluntários, estagiários, à minha equipe de funcionárias, que cresceu bastante, e as pessoas do Conselho da Comunidade, que são nossos grandes colaboradores. Por tudo que a gente conseguiu esse ano. Foram muitas vitórias. Nós estamos lá com a casa linda, completa. Agora é só manutenção, aumentar um pouco a equipe, e lapidando para oferecer um atendimento cada vez melhor. Ótimo. Então, está pronta. Finalmente, graças a Deus. E um Feliz Natal para você. Que Deus te cubra de bênçãos. E parabéns pelo teu trabalho. Você é nota um milhão, como eu disse. A luta sempre pela Casa da Paz. E hoje nós temos uma Casa da Paz muito bonita, um sombrado muito bacana, completo, para aquelas crianças, né? Seram alguém amanhã ou depois. Parabéns, Silvia. Que Jesus te abençoe. E um Feliz 2023, assim, repleto de coisas boas. E o programa da Tamiris continua à tua disposição. Para todos nós, né, Tamiris? Que a gente tem um 2023 aí mais macio um pouco. Com certeza será. Com certeza será. Em nome de Jesus.